O que é o campeonato nacional? O campeonato nacional? O campeonato nacional? O campeonato nacional? O primeiro gol do encontro para a equipa do Vidais, com um espaço, toque calcanhar, com todo o espaço ali dentro da área, aliás, e arrematar a fazer o primeiro gol do encontro, número 14, a Andreia Nascimento. Novo número 9, já chega a sair ali a pressão, agora a perder a bola da zona proibida, e uma perca de bola da zona proibida, permitiu agora o segundo gol no encontro, por intermédio de Filipe Apanha, a fazer o segundo com a equipa do Vidais. A pôr o marcador em 0-2 para, quando estamos sensivelmente a meio da primeira parte, aqui no pavulão da escola São Gonçalo, em Torres Vedras. A missão para a guardiã cristiana, bombo, Cris, bombo de novo, Cris, bem Cris agora, bem Cris, cá cá com tudo, e bola! Muito bem! Cris, muito bem! A marcar o primeiro gol para a equipa do Jardais nesta primeira parte, salentar o golo e a raça desta jogadora, ir ali ao banco, cumprimentar alguém para dedicar o golo, e salentar o primeiro gol agora, a equipa do Jardais a reentrar de novo, aí no resultado, bom para o jogo, bombo! Cá cá, passe de cá cá, quase em contra ali, a intenção era boa, sair ali para as costas, passe alto, o árbitro agora, há de bem estar a guardar, o árbitro agora a organizar a barreira, este lance pode trazer a igualdade no jogo, vamos ver, quem irá bater na bola, está Cris para o próximo da bola, vai procurar o meu colega sua, parece-nos que vai ser Pomba a rematar, Cris, Pomba, o gol, o gol da equipa do Jardais, o empate, bem adivinhável, vamos dizer, é um lance muito perigoso este líder, a dar o empate, muito bem a equipa do Jardais, Pomba a repor a igualdade na partida, o 2x2 na partida, muito bem, posição para o Jardais, o Filipe, vai jogar com o Silva, o Filipe de novo, mal agora, para ali, pode ser, o golo, o golo, o golo, golo da equipa do Jardais, muito bem, foi o Lee a marcar, Lee, Lee a marcar o terceiro para a equipa do, não, o passezinho de Lee para a Vanessa, e foi antes Lee que fez o passe, que ganha a bola, e dá a bola para a Vanessa, uma perca de bola da capitã, da equipa do Vidaes, a fazer o terceiro golo para a equipa do Jardais, já com o Cris, bem, Pomba agora a perder a bola, ganha Cris, assina-se, não dá mais uma falta, mais um livro direto para a equipa do Jardais, a limitação do árbitro, agora sim, Pomba a arrancar, arrematar, sai a figura, o golo, o golo, o Pomba, importante este golo, a marcar o quarto golo para a equipa do Jardais, o Pomba, a fazer o 4-2 no marcador, e que pode fechar as contas deste jogo, voltamos a dois minutos do fim do jogo, tudo indica que poderá garantir com este golo a vitória, a equipa do Jardais, um jogo muito difícil, vai ser ao nível, no final desta partida, reposição ainda para Pomba, agora sim, o Pomba vira a gente para o melhor do encontro, permitiu o empate na primeira parte, e na segunda parte, revira a volta do marcador, salientar, 4 expulsões, 2 para cada lado, por coincidência ou não, como uma equipa foi expulsa, a outra logo a seguir, é expulsa a seguir, ninguém tirou o partido de vantagem numérica, não houve um jogo muito rasgadinho, com muita competitividade, foi um bom espetáculo de futsal, e agora sim, vemos o cumprimento da Magiqiuca, o fair play no fim, é o que importa, o respeito para a Magiqiuca, Aplausos . . . . . . E aí